Sabe essas noites que cê tá caminhando sozinho De madrugada, com a mão no bolso E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ela estivesse Muita animação, alegria e dança tomaram conta da festa realizada pelo Simpro na noite do último dia 3 No pavilhão do Parque da Cidade Educadores da rede pública do Distrito Federal, familiares e amigos se divertiram e dançaram vários hits Uma das grandes atrações da festa foi a banda Blitz, comandada por Evandro Mesquita Pô, achei demais, fiquei honrado com o convite e esperamos responder a altura Então acho que vai ser um show bem legal, acho que eles vão curtir também Com muito humor e diversão, a banda agitou a noite tocando vários sucessos que marcaram a época O pavilhão do Parque da Cidade ficou lotado E os professores puderam comemorar antecipadamente o seu dia E exigir o respeito aos direitos da categoria Realmente é uma banda que está em evidência novamente E que eles façam muito sucesso e um ótimo dia dos professores para todo mundo Bom, aí mestres, um grande beijo, isso aí é uma profissão super bacana Parabéns, eu torço para que o presidente e as autoridades competentes Eles investam mais em educação e remunerem melhores professores Porque eles são fundamentais na vida do país que quer crescer com dignidade Valeu! Bom, aí mestres, um grande beijo, isso aí é uma profissão super bacana E aí é uma profissão super bacana E aí é uma profissão super bacana